Música São várias questões que estão envolvidas dentro do educativo, dentro da execução de cada educativo Um educativo como o Ampherson, onde a gente fazia isso muito na escola, né? Educação física, mão no bumbum, né? E tal Pra que fazer um Ampherson? Ah, é porque na corrida eu tenho que acionar muito o meu flexor aqui do meu joelho, né? Eu tenho que puxar o pé lá em cima, os caras estão correndo, você vai vir lá usar embute, o pé vai lá na bunda Não necessariamente, porque nem sempre a gente vai conseguir correr na velocidade dele Não é pra ter essa ação tremenda, não O Ampherson, a meu ver, e dessa forma consigo ajustar melhor o movimento, é pra estabilizar a sua pélvica É pra fazer com que você entre com o seu pé abaixo do seu centro de gravidade Pra você projetar o seu corpo um pouco mais à frente O centro de gravidade mais à frente facilita a sua corrida Estabilizei a pélvica Eu não consigo fazer o meu Ampherson com a minha pélvica desajustada Eu tenho que dar uma arrebitada no meu quadril, né? Eu vou arrebitar aqui a minha pélvica pra ajustar esse movimento Assim, eu arrebitando, forçando no movimento aqui Eu já começo a trabalhar toda a musculatura Eu trabalho de certa forma uma pliometria aqui com os pezinhos aqui embaixo Mas se eu faço ele aqui também à frente Eu tô estabilizando um pouco Então eu tenho que puxar esse joelho pra trás Então tem uma certa forma pra você executar o educativo E aí Eu vou arrebentar aqui com os pezinhos 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 aqui com os pezinhos